É isso mesmo ficando. Nos últimos dias, diversos furtos têm ocorrido no município de Icaquau e devido a isso, o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, com apoio de policiais militares, realizaram uma operação na tarde de hoje, onde conseguiram prender dois suspeitos que estariam praticando esses furtos. Um foi pego na própria residência, que fica ali no bairro Teixeirão, e o outro enquanto trabalhava. Foram recuperados aí três relógios, um tablet, um celular, um par de alianças, um notebook e uma maleta de uma pistola. Porém, a pistola ainda não foi localizada. Os policiais estão trabalhando no intuito de localizar essa arma de fogo que foi levada de uma das residências. É importante ressaltar que ele já tem diversas passagens pela polícia, por crimes de furto, crimes de roubo, e a polícia sempre exercendo o seu papel, às vezes até para enxugar o gelo. Porém, desenvolvendo um belíssimo trabalho aqui na região de Icaquau, onde está sendo tirado de circulação, por diversas vezes, esses suspeitos de cometerem crimes dessa naturalidade. É importante ressaltar ainda que os objetos agora ficam aqui na delegacia de Polícia Civil, e quem foi vítima de furto ou roubo nos últimos dias, é importante que venha a delegacia portando os documentos de comprovação, ou seja, nota fiscal, para que seja feita a restituição. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos, para o Jornalismo da TV Suruí.